Os governos dos países da União Europeia devem exigir aos empregadores que criem um sistema para aferir corretamente o tempo de trabalho dos seus funcionários. A posição do Tribunal de Justiça da União Europeia surgiu após uma queixa contra a sucursal do Deutsche Bank em Espanha. O banco não registava mais de 50% das horas extraordinárias dos trabalhadores, como é obrigatório segundo uma diretiva comunitária.